Xadrez Janus. Como jogar. As regras são as mesmas do xadrez normal, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. O jogo é jogado em um tabuleiro de 10 por 8. A preparação usual das peças de xadrez é estendida com dois peões e dois janus por jogador. Cada janus é colocado entre uma torre e um cavalo. A posição relativa do rei e da rainha também é invertida. O janus tem os movimentos combinados de um bispo e cavalo. Permitindo mover-se na diagonal em linha reta ou pular peças em forma de L. Você não pode executar o movimento L e a diagonal em um único movimento, somente um ou outro. Além disso, o movimento diagonal não pode pular peças. Você pode fazer o roque normalmente movendo o rei adjacente a qualquer uma das torres e depois essa torre para o outro lado do rei. O primeiro jogador a dar checkmate no oponente vence.